Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Não acredito galera que eu dei tanta sorte agora Galera, é uma vez pra nunca mais que aconteceu isso comigo E eu precisava mostrar aqui pra vocês no New State Olha o que aconteceu comigo Olha a sorte que eu tive galera Ganhei 30 moedas de frango aqui Normal né, tava na roleta diária como vocês podem ver E logo 30 moedas cara 30 moedas de frango galera Não tô nem acreditando cara Muito legal gente Cara, primeira vez que eu pego 30 Eu queria saber aí galera, deixa nos comentários Se algum de vocês já pegou 30 de uma vez tá Mas gente, eu não tô acreditando Tô muito feliz Cara, 30 moedas de frango ajuda demais Porque tipo, você gasta 3 pra abrir uma caixa Com 30 você abre 10 cara Ajuda muito Aí até aparece aqui como vocês podem ver né O trintinho ali no capacete Como vocês podem olhar ó Bem da hora né galera Eu tô feliz demais que eu consegui Eu vou até aqui pegar meu outro item aqui ó Já catar mais uma moedinha também né gente Depois eu resgato aqui Mas galera, gente é sério Não acredito que eu peguei 30 moedas Tô contente demais mesmo Eu vou até fechar aqui ó Olha que legal galera Agora eu tô com Olha a quantia de moedas que eu tenho agora na minha conta 72 moedas Eu tô bem contente Vou guardar as moedas pra quando tiver alguma coisa que vale a pena Porque o conselho que eu dou pra vocês é sempre usar o NC galera Pra pegar ali como eu falei pra vocês o passe E quando você tiver moeda de frango Faz que nem eu Vai juntando Só pra abrir caixa Então NC você usa pro passe Que é um item com preço fixo E moedinha você usa pra abrir caixa Assim não precisa gastar dinheiro real Então fica o conselho tá galera O NC usa pro passe E a moedinha aí vocês usam pra caixa Porque aí a gente ganha de graça Gente eu tô assim abismado Cara dá pra abrir várias caixas aqui Se eu quiser Com essa quantia aqui que eu já tenho Mas eu não vou abrir nenhuma galera Eu vou deixar aqui do jeito que tá Aquelas trintinhas ali que eu peguei E aí mais pra frente eu abro alguma coisa Mas eu tô muito feliz galera Não acredito que aconteceu de eu ganhar logo 30 Eu fico pensando Será que tem alguém que ganha 200? O cara pensou? Alguém ganhar 200 que da hora Pô se ganhar 200 já era galera Garante o mês inteiro aí Abrindo caixa Mas pô Essas 30 aqui Realmente me deixou Bem contente mesmo galera Então Tô bem feliz Vou até pôr o celular aqui Tô bem feliz Tô bem contente Tô com 72 moedas já Deixa no comentário Se algum de vocês já teve essa sorte aí Mas eu tô bem feliz aí Porque rapaziada Ajuda demais cara Então Ótima noite pra todo mundo Tamo junto E se algum de vocês já pegou 30 moedas Bota nos comentários fixado por mim E É nóis Tchau Tchau Obrigado.